Fala galera do canal, beleza? Tô aqui pra mostrar pra vocês Autualizar na verdade vocês Sobre o barco motor Luisa Briede Tô um tempo sem gravar o vídeo aí galera Porque meu tempo tá muito corrido Então vamos ao vídeo Como vocês podem ver aí O primeiro Converse dele já foi pronto Já até pintei de preto E o todo dele ainda vou A torda Ainda vou colar Colar o Tecbond Um pouco de serragem pra ela grudar legal Então galera, como vocês podem ver Essa bateria aí eu uso ela pra Iluminação Pra parte da iluminação ela vai ser E as outras duas baterias vai ser pra empurrar o motor Vou mostrar um pouquinho pra vocês Dentro do barco Pra vocês tirarem a conclusão de vocês Se está igual a um de verdade Ou está uma réplica perfeita igual a um de verdade Beleza? Pra mim, não só porque eu fiz o barco Mas pra mim está uma réplica perfeita De uma embarcação da região norte Na região do Pará Beleza? Estou fazendo essa embarcação aí Inspirada nas embarcações daqui Vou mostrar aqui pra vocês Então galera Dá uma olhada aí no barco Como vocês podem ver Deixa eu melhorar aqui Isso agora Como vocês podem ver Está idêntico Já vou fazer aqui as portas Os camarotes do primeiro conveste Como vocês podem reparar Está bem bacana mesmo Está bem legal Ainda vou fazer alguns detalhes também Aqui Vou botar um arco de sonado Do camarote Como vocês podem ver Aqui é um compensado fino Eu usei um compensado Do mais fino que tinha Pra mim fazer aqui A borda O toldo dele Na verdade Que os pessoal chamam também de Esqueci agora o nome Aqui é a proa Como vocês podem ver A proa dele é bem bonita Bem chata E aqui eu liguei de uma fonte Pra me esquentar o motor E também pra mim fazer o teste Aqui pra vocês agora Ao vivo Vou dar uma ligada aqui Pra vocês verem Vou deixar ligada Então dentro da embarcação Aqui no primeiro conveste Ele vai ser só pra carga Eu estou pensando em fazer uns mini pallet Aqui Deixar ele aí dentro colado No segundo conveste Eu vou Vai ser só a área de rede Camarote na frente E a área de rede No terceiro conveste Que eu vou fazer aí Com três andares Vai ser bar E Área de lazer Então galera Como vocês podem ver aí A embarcação Tá Tá corrido o tempo Pra mim Tá mostrando pra vocês Tá gravando Mas eu tento Ao máximo possível Tá direto aqui Postando vídeo no canal Pra vocês acompanharem E eu espero que vocês Curtam aí O meu vídeo Espero fazer mais embarcações Se vocês tiverem Ideia também De Do que fazer Do que colocar Das coisas Que eu Deve ter esquecido Vocês podem me lembrar aí Nos comentários Beleza? Barco motor Luiz Abrelli Desde já agradeço A atenção de todos Espero que vocês Se inscrevam no canal E curtem O vídeo Beleza? Valeu Até a próxima